Bom, nós estamos aqui com o Tiago Marcondes, que é o novo gerente-geral da Cressol em Patrocínio. A Cressol em Patrocínio vem crescendo muito, já está praticamente quase em todos os estados brasileiros, muitas cidades, e aqui em Patrocínio se firmando cada vez mais. E você fazendo parte dessa equipe agora? Bom dia, bom dia a todos. Sim, estamos fazendo parte da equipe da Cressol em Patrocínio. Eu já acompanhava a agência desde a abertura dos seus trabalhos há dois anos atrás. Nós completamos a agência, completou dois anos segunda-feira passada. Então, eu já trabalhava no estado do Paraná, na Cressol. Então, agora a gente veio aqui para estar junto com a comunidade aqui em Patrocínio. E a Cressol está iniciando aí uma ampla campanha voltada para o agronegócio, inclusive para os pequenos produtores. E já com o custeio sendo antecipado. Sim, a gente já começou aí faz 15 dias, nós já começamos a antecipar aí os custeios para os nossos associados, aqueles pequenos produtores rurais que tenham a necessidade em antecipar a sua safra para fazer qualquer tipo de custeio agrícola, ou custeio do café, ou da lavoura branca, ou o pessoal da hortifruti mesmo, pode estar entrando em contato conosco, a gente vai antecipar a safra. A safra inicia a partir do mês 7, mas nós já temos aí, nós temos 2 bi disponível para a gente poder estar fazendo essa antecipação para os nossos produtores. Com isso, eles ganham ali na compra dos seus insumos, vai diminuir um pouco, diminuir a sua margem de despesa, então ela consegue ter um resultado melhor no futuro. E quem quiser ser cliente Cressol, empresa, pessoa física ou produtor rural, como proceder? É só entrar em contato conosco, hoje a Cressol, ela fica aqui na rua Presidente Vargas, 1160, no antigo INSS, pode chegar aqui, entrar em contato conosco, hoje a gente atende todos os públicos, PF, PJ ou agro, estamos ampliando a nossa carteira do público PJ também, para a gente poder estar atendendo esses empresários com uma maior agilidade que eles precisam no dia a dia do processo deles. Muito obrigado, Tchá. Eu que agradeço para vocês e a Cressol fica à disposição de toda a comunidade.